Boa noite Rio Tito, é um prazer imenso, Grupo Xodó Pela primeira vez aqui no nosso amigo Júnior da JM Bebidas Agradecer ao nosso amigo Gilson Son e Luiz E a todos vocês aqui de Rio Tito, pra nós que fazemos o Grupo Xodó É um prazer, uma honra imensa, tá chegando nessa cidade maravilhosa A partir de agora vocês vão curtir, dançar e se apaixonar Com o melhor repertório da minha Paraíba Barca baixinha! Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você, posso fazer Caponar no cabelo, pedir o seu sonho, sei lá, até posso ver, pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho, ó, 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 E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Fábio Cedês, o top dos paredões Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Você acompanha, pra quando você fizer seu sono E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia O Grupo Xodó, o Grupo Xodó de queimadas Vamos me dar a galera dia 20 de julho Estaremos na cidade de Polcinhos Juntamente com Zezo, o príncipe dos teclados Meu amigo Arthur, banda Conto Seco Esse é o Grupo Xodó Alô Adriana, Luciano A galera da Arena Show, obrigado pelo carinho Esse é mais um sucesso O Grupo Xodó, ao vivo, em Rio Tito, na minha paraíba Vávio Zezo, o top dos marinões E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu para o braço, o mundo parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce, ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jorando e morando, meu amor, de volta Agradecer nosso amigo Gilson, som e luz Valeu Gilson, muito obrigado meu irmão Esse som maravilhoso Alô Júnior, da JM Bebidas, aqui de Rio Tito E seu coração de pedra vira de algodão E seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu para o braço, o mundo parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce, ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e morando, meu amor, de volta Olha ela aí Deu para o braço, o mundo parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando o tempo doce, ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e morando, meu amor, de volta Esse é o Jornal do Jornal O Jornal do Jornal de Queimadas Mais um sucesso, olha o meu machinho No começo eu entendi Era só cama, não tinha amor Lembro quando você disse Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca E porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma se rodeira atrás da outra E que de mim que se acorde a sua boca E porque eu acendei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Grupo Chodô, o Chodô de Queimadas Tô a mais de duas horas E saindo uma regaída E o mundo já tá na tela É só uma perda verde que liga Me perda uma voz pra mudar minha vida A melhor que você tem pra ver Se como inspiração me ouve pra ela Vem o gãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho Dante é que eu vi você me chama de venzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho Dante é que eu vi você me chama de venzinho Tô a mais de duas horas E saindo uma regaída E o mundo já tá na tela É só uma perda verde que liga Me perda uma voz pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se como inspiração me ouve pra ela Vem o gãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho Dante é que eu vi você me chama de venzinho Atende aí, o Zé da recaída Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho Dante é que eu vi você me chama de venzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nomezinho Dante é que eu vi você me chama de venzinho Mais um sucesso, esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tito, na minha Paraíba Na JM Bebidas, meu amigo Júlio Muito obrigado pelo carinho Gilson, Sol e Luiz Muito obrigado a todos vocês aqui De Rio Tito, alô Haroldo, meu irmão Dia 6 estaremos lá no Jaraguá Nosso Amigo Arudo Restaurante Nosso Amigo Arudo Em Grupo Xodó, aqui em Rio Tito Mais um sucesso e lembrar vocês Que dia 20 de julho Estaremos na cidade de Pocinhos Na casa de show, Arena Show Juntamente com Zezo E Arthur, Coco Seco, banda Coco Seco E claro, nós do Grupo Xodó Vamos estar lá fazendo essa grande festa Dia 20 de julho Lá na cidade de Pocinhos Na Arena Show Zezo, Grupo Xodó E Forró Coco Seco Mais um sucesso Para meu baixinho Esse é o Trupo Xodó Ao vivo e rítido Hoje eu acordei com uma decisão Uma letra pro meu coração Um boi vai virar tchau Não vira, vira não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei E só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor some Não me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor some Não me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Uma letra pro meu coração Um boi vai virar tchau Você vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já passa tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar Mas por favor some Não me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se quiser brigar, mas por favor some Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se quiser gritar, mas por favor some Não me chame pelo nome Grupo Xodó, o Xodó de queimada Mais um sucesso Esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tinto JM Bebidas Meu amigo Júnior, muito obrigado pelo carinho Gilson Som Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Te esquecer Vai, mas não é mais A minha noite fica sobreferida Já vai, mas não é mais A número um da minha vida Sim, sim, vem te dizer Mas eu já superei você Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Vá, mas não é mais Vá, mas não é mais O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Vai, mas não é mais Vai, mas não é mais A minha noite fica sobreferida Já vai, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Sim, vem te dizer Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Fábio C10, o top dos paredões Ei, por que tá me ligando Até na madrugada Se entre nos dois não existe mais É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Brincando com dois corações Desde aqui dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça Só pensa em traição E vai pra lá comer Seu amor bandido E me traiu com ele E quer trair ele comigo Oh, oh, oh Você não sabe dar valor Oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Puxa o dó de quem manda Ei, o que tá me ligando até na madrugada Se entre nós dois não existe maçã É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Tal vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Brincando com dois corações Desde aqui dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça Só pensa em traição E vai pra lá comer seu amor bandido E me traiu com ele E quer trair ele comigo Oh, oh Você não sabe dar valor Oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Esse é o Grupo Xodó Aí forró Pouco seco Dia 20 de julho Alô Adriana, Luciano, muito obrigado pelo carinho Coloquei a meia Coloquei a meia Colocar pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé a força nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece de nascer uma dor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece de nascer uma dor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí Se é o nosso primeiro encontro O gelo de peixe pronto Vá mil cds O top dos paredões Grupo xodó Grupo xodó de queimadas Mais uma vez queria agradecer meu amigo Júnior Da JM Bebidas aqui de Rio Tinto Muito obrigado pelo carinho viu Por você tá contratando o Grupo xodó Pra nós que fazemos o Grupo xodó É uma honra um prazer imenso Está aqui pela primeira vez Nessa cidade maravilhosa Chamada Rio Tinto na minha Paraíba E você chegou Atrasadinha Mas estava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom Atrasa não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom Atrasa não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí Se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Mais um sucesso Mais um sucesso Esse é o Grupo xodó Fala no Gordinho Que o Gordinho é sucesso meu filho Se eu não posso ser Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando? Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah Eu vou ficar aqui sentado Esperando você chegar Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Vá mil CDs O top dos paridões Gilsonson e Luiz São maravilhosos Alô Gilson meu irmão Muito obrigado pelo carinho viu Abraço a todos que faz o Grupo xodó Se eu não posso ser Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando? Eu fico esperando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah Nem vou ficar aqui sentado Esperando você chegar Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal ver você morando junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta amovilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou lhe dizer Que tal ver você morar junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta amovilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Que tal se a gente juntar Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma de casal Nossas camas de solteiro Dormir de coxinha só nós dois Puxa a gente e deixa pra depois Grupo Xodó Grupo Xodó O Xodó de queimadas Algo vivo em Rio Tinto Na minha paraíba Eu tenho uma proposta Valeu Rio Tinto É um prazer imenso Grupo Xodó Pela primeira vez aqui Nosso amigo Júnior Da JM Bebidas Tá trazendo o Grupo Xodó Mais uma vez aqui Pra Vila Regina Muito obrigado A todos vocês Queria agradecer de coração Ao meu grande amigo Gilson, Som e Luz Tá botando esse som maravilhoso Pra gente, tá bom? Vamos curtir mais Vamos fazer mais forró A galera tá pedindo E claro a gente toca Bora meu baixinho Mais uma vez Queria agradecer Meu amigo Luciano E Adriana da Arena Show Dia 20 de Julho Tem Grupo Xodó Zezo E Forró Coco Seco A Inipocinho Da minha paraíba Tudo parecia Mas o meu sonho Tudo era real Quando tá com os seus lábios Giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite Que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E meu coração Vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas o meu sonho tudo era real Quando tu agulha, seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Grupo Xodó O Xodó de queimadas Grupo Xodó O Xodó de queimadas Queria agradecer a todos que faz A JM Bebidas Meu amigo Júnior e toda a sua família Muito obrigado pelo carinho Obrigado a todos vocês aqui da Vila Regina Em Rio Tinto, na minha Paraíba E também, claro, queria agradecer de coração Esse som maravilhoso, espetacular Do meu amigo Gilson, som e luz Gilson, muito obrigado meu irmão pelo carinho Tá bom? E a todos vocês, vamos dançar, vamos curtir Que a noite apenas tá começando Esse é o Grupo Xodó Da cidade de queimadas na minha Paraíba Vale meu baixinho Alô, meu amigo Zenil do CDS Alô, Túlio do CDS Xampu do CDS Meus divulgadores em Santa Rita Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool apagava a salária da gente, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Convidar a galera dia 20 de julho Estaremos no Arena Show lá em Porcinhos Juntamente com Zezo, o príncipe dos teclados E banda Forró Coco Seco Alô meu amigo Arthur Tá chegando aí Porcinhos Alô Adriana Alô Luciano, muito obrigado pelo carinho Vá que os CDs, o top dos paredões Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou da conexão e eu não te tirei da mente O álcool não apagava a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotar A roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Outra pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o seu corpo era sua diversão E o seu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da roupa amarrotada Da cama pela sala Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Mais uma, meu baixinho Esse é o Grupo Xodó Grupo Xodó Um Xodó de queimadas Foi no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O pé pegou uma novia no canto Tão agarrado no salão no meio de E de repente só se viu com chichar Tão agarrado no pé e dizia assim Tu tá querendo, tá gostando Tu quer o bem, né? Tu quer o bem, né? Tu vem com o bem Tu quer o bem, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá gostando Tu quer o bem, né? Tu cada dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Foi no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O pé pegou uma novia no canto Saiu rascando no salão no meio de E de repente só se viu com chichar Tão agarrado no pé e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá do dia, né? Tu vem com o bem Tu quer o bem, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá do dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá do dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá do dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Para o batismo! O Buxodó, o Buxodó de queimadas Todo dia quando eu pego essa Quase sempre a madrugada O meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me traz A saudade tão aberta o bem Liga o lugar de todo jeito Espantar a solidão Sede de que eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão E eu sei que Quando alguém me encontro nela No volante eu penso nela Dafiteiro para só que o coração Que o nome dela Já rodei no meu país inteiro Palmo com o caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpador desliga Vai e vem no para-brisa E bate igual meu coração Doido pelo doce dos seus beijos Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É um acostamento dos seus braços Que desliga o meu cansaço e me abasteço Nesse mel Eu sei que Acorguei no encontro nela Vou na santa disparado Mas eu ando com cuidado Não me aguisco na vanguela Eu sei Quando o dia nessa estrada No amante eu penso nela Já pidei no palaço Que o coração é o nome dela Eu sei Todo dia nessa estrada No amante eu penso nela Já pidei no palaço Que o coração é o nome dela 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 Cruzodó Cruzodó de queimadas Que ela não larga E eu não larga nela E eu não larga nela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu vou fazer amor com ela Na boca da boca da minha mulher Sei que eu não valho nada Hoje vai colar nela E eu não larga nela E eu não larga nela E eu não larga nela E quando chega lá nela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não larga nela E quando chega lá nela E quando chega lá nela E eu não larga nela E eu não larga nela E eu não larga nela E quando chega lá nela E eu não larga nela E eu não larga nela E quando chega lá nela E eu não larga nela E eu não larga nela Grupo Xodó Grupo Xodó de Firmado Essa é pra gente recordar Esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tinto Muito obrigado a todos aqui da Vila Regina Em Rio Tinto na minha paraíla Meu amor Não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Valdinha pra mim Quero você Quero você Quero você Valdinha pra mim Vá mil cedeiros O top dos paletões Meu amor Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Não se esqueça de mim Só meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Valdinha pra mim Quero você Quero você Quero você Vá mil cedeiros Vá mil cedeiros O top dos paletões Vá mil cedeiros 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 Música 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 Música